Adamondi E o mar inteiro De calma, Jesus De calma, Jesus Oh, da Xuxa, da Braxa Fiderosa Ei, família, quem é que eu estou a ser? Eu vou salvar Eu vou salvar Eu vou salvar E a perawei E o mar inteiro Em casa Numas Amém. Amém, amém, amém Amém, amém 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 Amém